E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Actraiser 2 A gente vai fazer aqui a região de Lovals agora Vamos dar uma olhada aqui no que diz na cidade Essa é Lovals Depois que o demônio derrotou o rei deste castelo A terra foi congelada Desde então o rei tem dormido como uma criança Pessoas tentaram de muitas formas diferentes acordar ele Mas todas falharam Mestre, vamos para o palácio O palácio está aqui do lado da cidade Vamos ver o que diz aqui Mestre, este é o palácio Eu sinto um ar frio vindo daqui É congelante Mestre, por favor, seja cuidadoso Agora a gente vai entrar aqui na fase E vamos lá Para mim o maior problema dessa fase aqui é o subchefe Aquele mesmo subchefe que eu enfrentei na fase graça Porque ele é muito, muito, muito babaca É o chefe muito chato de enfrentar Não tem uma forma segura de vencer ele Então Tem que contar com um pouquinho de sorte também para dar certo Aqui eu vou evitar ao máximo ficar matando esses bichos aqui A gente vai matar só por necessário 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 Agora a gente vai aqui para a parte do subchefe, vamos ver se dá para fazer de boa. Aí, deu uma cagadinha aqui, mas deu bom. Tenho um pouquinho de cuidado aqui nessa parte, se matar um bicho pequeno vai me atrapalhar. Eu acho que eu vou arriscar usar as magias na segunda vida, que eu acho que eu ponho risco muito grande de... Perder aqui na primeira, porque eu perdi muito HP na luta passada aqui, então eu vou tentar enfrentar o boss na primeira luta sem magia. Aí na segunda a gente usa magia para tentar derrotar ele. Pula aí, meu controle pulou, vou começar a pular sozinha. Agora a gente vai pra valer. Tem que ter cuidado agora. Deu uns vacilos aqui, mas consegui ganhar ainda. Vamos ver aqui. Mestre. Vamos ver. Vamos ver. Olha, o gelo derreteu. Vamos ver o que diz aqui agora. Depois que o demônio foi derrotado, o rei ainda continua dormindo. Parece que o demônio de decepção entrou na mente do rei. Mestre, vamos retornar para o palácio e entrar na mente do rei. Aí no caso eu vou precisar voltar para a fase do palácio aqui de novo para poder entrar na mente do rei e tentar combater o demônio que está fazendo ele dormir dentro da mente do rei. Essa fase aqui, para mim, é a fase mais legal de fazer do jogo inteiro. Só que também não vou fazer agora, vou deixar fazer depois. Porque das primeiras fases de cada região, falta só mais essa aqui para poder completar. E por acaso, essa aqui é uma das fases mais difíceis do jogo, na minha opinião, para fazer no modo Heart. E vai ser o que eu vou fazer no próximo vídeo então. Valeu por terem acompanhado e até a próxima.